A rocha eterna, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré O nosso Senhor se faz presente neste lugar Que caia por terra, donos principados, protestade Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo Louvado e exaltado seja Deus e aplauda Ele Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Aleluia!